Fiz esse love song pra você Talvez você não queira me esperar Tô pensando em te ligar pra eu te dizer Que a vida contigo eu quero passar Contigo eu me sinto tão perto, mesmo tão distante E o brilho do seu olhar me lembra um diamante Garota, quando você passa eu fico ofegante Mudar minha cabeça de um jeito tão contagiante Num clima de montanha ouvindo lo-fi Não tem como me esconder, eu te amo demais Tô tipo uma deusa que me traz a paz Eu me sinto invisível, mas contigo eu sou tão capaz, é Fiz esse love song pra você Talvez você não queira me esperar Tô pensando em te ligar pra eu te dizer Que a vida contigo eu quero passar Fiz esse love song pra você Talvez você não queira me esperar Tô pensando em te ligar pra eu te dizer Que a vida contigo eu quero passar Que eu quero passar Que eu quero passar Que eu quero passar